Bom, um banco chinês contesta então na justiça a proteção concedida a Oi contra credores. A instituição chinesa se junta a outros bancos brasileiros que já acabaram fazendo, que já fizeram essas contestações similares contra a empresa de telefonia. O banco chinês entende que a primeira recuperação judicial ainda não foi formalmente concluída, já que a sentença de encerramento ainda não transitou em julgado. Por isso, o pedido de proteção seria ilegal. Para a instituição, há fortes indícios de que a empresa não cumpriu e continuará não cumprindo as obrigações assumidas no plano de recuperação original. A Oi tem uma lista de 14 credores e dívidas que ultrapassam R$ 29 bilhões. Deste total, R$ 3,8 bilhões são devidos para este banco chinês. Pois é, Paula, a gente percebe que muitas instituições, a gente viu americanas, agora a Oi pedindo recuperação judicial com problemas de crédito e aí agora até mesmo uma instituição chinesa contestando a recuperação judicial. Essa situação de Oi, bancos, inclusive brasileiros, já estavam contestando a recuperação judicial da Oi, porque falam que a recuperação anterior não tinha sido concluída completamente e que isso seria ilegal. Então, na esteira desses pedidos dos bancos brasileiros, esse banco chinês acaba pedindo também. Lembrando que até mesmo a questão da venda das torres de telefonia da Oi voltaram a ser contestadas também, justamente porque as empresas que acabaram comprando as torres de telefonia agora dizem que aquelas torres acabam não funcionando direito, não tem utilidade, a mesma utilidade que vinha tendo antes, mas a Oi conseguiu fazer esse repasse, conseguiu vender as torres de transmissão para outras empresas de telefonia, aí dando andamento no seu processo de recuperação judicial. Mas o que a gente percebe é que o mercado de crédito acaba tendo essa dificuldade, acaba afetando muitas empresas, ontem mesmo a gente falou aqui sobre cerca de 260 bilhões de reais em crédito que poderiam ser negados ali, ou pelo menos complicado para várias empresas acessar o mercado de crédito, além, é claro, do juro muito mais alto que as empresas estão tendo que pagar justamente por causa da situação com Americanas, com Oi, com Light, com Marisa, com Tokstok e com várias outras empresas, né, Paula, que a gente viu sofrerem aí por conta de circunstâncias, né, relativas à economia brasileira, mas também, né, não podemos deixar de citar a questão de gestão dessas empresas. Muito, muito bem lembrado, né, Felipe, é um cenário, sim, muito desafiador, para este setor especificamente, por conta do consumo, inflação, alta de juros, mas tem aí um ponto importante, né, de gestão, bem lembrado, bem pontuado, porque são diversos casos, claro, este específico de Americanas foi uma situação de ali, uma contabilidade, um erro que está sendo investigado, se houve uma fé ou se não houve, enfim, né, cabe às autoridades trazer aí a apuração dos fatos, mas a gente vê que todas as outras têm passado também por um aperto, Marisa, Tokstok, como a gente já falou, inclusive o quanto impactou bastante, né, a questão até dos fundos imobiliários, nós falamos com o Arthur na semana passada sobre isso, mas a gente vê aí um ponto muito sensível, né, que acho que reforça a tese de Luiz Bárcez sobre o varejo, né, complicado. Pois é, ele disse que varejista, se não quebrou, ainda vai quebrar, e ele cita os exemplos, né, Arapuã, Mesbla, todas aquelas empresas, né, empresas, grandes empresas que acabaram quebrando, mas é a questão que a gente sempre fala aqui com os especialistas e ouve muito dos especialistas, né, questão de margem pequena, questão da infidelidade dos consumidores, porque você acaba pesquisando na internet e você vai no mais barato, você não quer saber se é Magazine Luiza, se é Via, se é Mercado Livre, inclusive, Paula, daqui a pouquinho a gente vai trazer na reportagem, Mercado Livre, que teve um resultado muito importante, muito forte, acima, inclusive, das expectativas dos analistas, só que tem um porém, né, o braço financeiro do Mercado Livre acabou trazendo substância nesse resultado, né, o Mercado Pago, como todo mundo conhece, acabou trazendo um resultado financeiro importante para o Mercado Livre. Então, acaba não sendo uma varejista, né, é um meio ali, né, intermediando os vendedores, os compradores, tem o Mercado Pago que dá crédito também, é quase uma instituição financeira, um banco ali também, né. Mas ela está bem porque ela se reinventou também, né, porque esse é um ponto muito importante, lembro que eu já participei de um evento aqui do varejo, no qual a gente debateu muito esse tema, muitas empresas de varejo, elas estão virando aí como empresas de tecnologia, investindo nisso, porque as que não fizerem esse movimento especificamente correm o risco aí muito grande, elas operam muito com a... É o fluxo de caixa ali que faz essa movimentação, né, não tem... tem uma margem pequena, um estoque muitas vezes que acaba atrapalhando, impactando muito também ali no resultado, usa, né, o fluxo ali para comprar novos produtos, tem um período exatamente ali que tem uma inflação nesse movimento, né, até comprar, reabastecer, enfim, a gente sabe que são desafios muito fortes para o setor e esse é o cenário, né, que a gente tem acompanhado. Pois é, Paula, e se a gente fala, né, por um lado Mercado Livre com Mercado Pago, instituição financeira dando bons resultados, aqui no Brasil, né, as empresas brasileiras, lembrando que Mercado Livre é uma empresa argentina, que tem suas ações listadas lá nos Estados Unidos, nas bolsas de Nova Iorque, as empresas brasileiras, elas até tentam fazer esse movimento. A gente lembra que a própria Americanas, né, tem o AMI, que é um banco digital, dá crédito, enfim, é uma instituição financeira, também a Via tem o Banque, que é uma instituição financeira que ajuda a controlar e ajuda também a trazer todo o fluxo ali de crédito dentro das Casbahia, do Ponto Frio e outras empresas do grupo, mas que ainda não está destravando, assim como o Mercado Livre. Mas é uma opção, é uma vontade das empresas brasileiras. Fora que, né, Paula, você comentou essa questão do crédito, o risco sacado, né, o famoso risco sacado, que acabou dando todo o problema em Americanas, acabou sendo colocado ali um olhar com lupa sobre ele. Então, empresas que faziam isso há anos e anos, inclusive, é um procedimento legal, é uma manobra totalmente legal, aprovada, inclusive, pela CVM, agora está sendo olhado com lupa esse risco sacado. Então, muitas instituições bancárias, instituições financeiras que emprestavam dinheiro para pagar o fornecedor nesse movimento de risco sacado, agora estão tirando um pouco o pé, estão cobrando mais juros, estão pedindo mais garantias, e aí isso acaba trazendo consequências para justamente esse fluxo que você comentou das empresas de varejo, né, Paula? Então, você vê que é uma reação em cadeia, né? Acontece uma situação com uma empresa e aí a gente já começa a ver várias outras sofrendo, não por negligência, não por fraude, não por problemas especificamente da empresa, mas a conjuntura do mercado acaba trazendo esse problema para outras empresas também. Obrigado.